Erro nas cores do codular corrigido Hey Berenice, tudo crazier? Sejam bem-vindos, eu sou o Thierry Piponé, você está no Thierry Tutoriais O primeiro passo é você clicar em projeto e fazer o download do seu AIA para o seu computador Você vai clicar em exportar o projeto para o computador e vai salvar no computador Depois disso você vai clicar no download e vai localizar onde foi salvo o seu projeto Eu estou abrindo a pasta aqui do meu Abriu Agora o jeito que você tem que fazer é o seguinte Você vai ter que mudar o tipo do arquivo nele Se você não sabe como você faz, você clica em ferramentas Se no seu computador não estiver aparecendo, você clica no Alt e Alt e GR e um dos dois vai aparecer Depois você clica em ferramentas Você vai em opções de pasta Depois você vai em modo de exibição e vai localizar esse item aqui Que é ocultar extensões do arquivo conhecido No meu caso já está desmarcado, você tem que desmarcar essa caixinha Ok, você clica em aplicar O meu já estava, mas eu mostrei para você como faz Então você vai apertar um F2 ou você vai apertar para renomear o seu arquivo Você clica com o botão direito em cima E vai, opa, cliquei sem querer aqui Você clica aqui em renomear com o botão direito ou apertando um F2 Renomeou Você vai mudar o nome do arquivo O meu eu tinha colocado teste canal Quando você baixa o arquivo você já muda o nome se for possível Senão você vai colocar Eu vou colocar aqui canal teste ponto Agora você muda para zip Dá um ok e vai aparecer essa mensagem que ele pode tornar inutilizável Não tem problema, pode clicar em sim Depois de fazer isso ele vai mudar o arquivo O meu caiu lá para baixo porque ele está organizado Aí você vai clicar para abrir o arquivo Seja com zip, com enrar, com zip Qualquer programa que você tenha para abrir um arquivo de pacote Aí você vai nessa última pasta aqui YoungJuProject Essa última pastinha que tem aqui Aí você vai só ter um item YoungProject Aí vai ter um único item Você clica para abrir ele com um clique duplo em cima E aí se no seu computador não estiver ativado Ele vai pedir para abrir com um arquivo Eu usei o WordPad Você pode abrir com bloco de notas WordPad, Notepad++ Qualquer um que abra texto Eu prefiro o WordPad porque ele é mais organizado Ele fica uma linha em cima da outra Aí você vai localizar esse ProjectColor Você vai selecionar toda essa linha aqui Do ProjectColor até o último ponto dele E vai deletar Beleza? Você vai mandar um delete aí e pronto Aí você clica em salvar O meu não está aparecendo aqui porque eu cortei aqui na edição Mas você clica em salvar Beleza? Daí ele vai aparecer essa mensagem Que foi modificada Você clica em sim Depois disso ele vai salvar novamente o arquivo E você fecha E aí você novamente vai renomear ele F2 ou renomear Vamos renomear aqui Aí você vai clicar em zip Vai deixar o nome que você mudou Vai clicar ponto AIA Agora ponto AIA E vai clicar em sim Você vai dizer a mesma mensagem e clicar em sim Aí você volta para o seu Codular Então você clica agora para importar o novo projeto Porque ele é um novo projeto Você pode clicar em procurar Ou você pode arrastar o seu arquivo No meu caso eu vou arrastar o arquivo aqui Para arrastar você clica ele E joga na barra do seu navegador E joga aqui em cima E clica em importar E ele deu um erro Está vendo esse erro? É porque o nome está separado Eu já deixei de propósito aqui Para você ver O nome não pode ter um espaço entre dois Eu tinha colocado canal teste Vou apagar só o espaço Deixar canal teste ponto AIA Ou seja ele não pode ter E aí você arrasta novamente Vai lá em projeto Importar AIA para o computador Aí você clica Ou arrasta Ou clica em procurar Aí você que decide Eu prefiro fazer assim E clica em importar E aguarda Ele pode ser que demore um pouco Para atualizar Em alguns casos Vai dar um erro Então você vai clicar Em recarregar a página E vai lá no projeto Que ele vai estar lá O novo projeto Com o nome de arquivo E você vai abrir ele Eu estou abrindo aqui Para você ver O meu tinha dado normal Mas eu estou clicando aqui Canal teste lá Tudo junto E aí eu vou abrir ele E agora vamos para o resultado Para ver se deu certo Já se inscreve no canal Deixe o seu like aí Que é muito importante Vamos clicar nesse cor de fundo Aqui sobre a tela Só para testar Beleza? Ele normalizou Ou seja, apareceu O que você apagou lá? Vou mostrar para você O que você apagou aqui Vamos aqui Nesse de baixo aqui Cor de fundo da navegação É esse projeto Colors que tem aí Que são as cores Que você salvou Então se você salvou Alguma cor Ele vai apagar Essas cores aí E é isso que você apagou lá Entendeu? As cores que estão salvas Por isso que estava dando O erro agora corrigido Gostou? Já se inscreve no canal Obrigado Até a próxima E tchau 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 Tchau